Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim. Destinça aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra uma coisa muito, muito, muito legal. Vocês sempre amam quando eu ensino vocês a fazer coisas aí na sua casa, né? E hoje eu não somente vou ensinar você aí de casa a fazer alguma coisa diferente, como essa coisa vai ser comida, que a gente ama demais, e pra melhorar ainda mais, essa comida vai ser feita dentro de Puppet. Nossos Fidget Toys, que tá bombando muito, e desde quando eu mostrei a minha coleção de Fidget Toys, vocês pediram muito, muito, muito pra eu ensinar a receitinha de chocolate dentro do Fidget Toys. E na falta de uma receita, eu vou ensinar três receitinhas diferentes de chocolate dentro do Puppet. Então bora começar? Então é o seguinte, já estou aqui com todos os ingredientes, fui comprar pra gente fazer essas deliciosidades, e eu vou precisar de marshmallow, Nutella, chocolate, eu peguei chocolate preto e peguei chocolate branco, e também M&M. E é claro, o que não pode faltar, o nosso Puppet. Eu comprei esse de unicórnio que eu queria muito. Ai, vai ficar lindo. Então é o seguinte, o primeiro passo pra nossa receitinha dar certo é lavar os Puppets, né? Porque a gente passa a mão aqui o tempo inteiro. Primeiro, estamos em uma pandemia. Segundo, a nossa mão, ela tá sempre suja. Então, pelo amor de Deus, não façam isso sem lavar o Puppet, fechou? Pelo amor de Deus. Prontinho, já estão lavadinhos e sequinhos. Eu deixei secando aqui, ó, pra ele não ficar nada de água. E agora, bora pro próximo passo. Então agora nós vamos fazer o principal dessa receitinha, que é derreter o chocolate. Como eu vou fazer dois de chocolate preto, eu derreti três barras. Mas aí, você vai ter que ver aí na sua casa qual o tamanho do seu Puppet. Porque tem Puppet desse tamanho, tem Puppet desse tamanho, tem Puppet desse tamanho, desse. Ó, eu coloquei ele picadinho, um recipiente que pode ir pro micro-ondas. E agora, bora lá por 30 segundinhos. Olha, 30 segundos, ele quase não faz nada no chocolate. Mas vai na dica da mamãe. Pega de 30 em 30, dá uma mexida, porque se queimar, já era. Tcharam! Olha que delícia! Isso vai de acordo com o seu micro-ondas. No meu, foi super rapidinho. Três vezes de 30 segundos, sempre mexendo bem, ele já tá super pronto. E ó, não esquece de pedir ajuda de um adulto, porque ele fica quente. Bom, então agora já estamos com todos os ingredientes prontíssimos pro nosso primeiro Puppet de chocolate. Aqui temos o nosso chocolate derretido. O primeiro, eu vou fazer o meu unicórnio, que eu acho que vai ficar sensacional, com M&M's. Que ele fica todo colorido, coisa mais linda do mundo. Então é o seguinte, o que iremos fazer? Pega o M&M's e completa cada bolinha do Puppet. Olha ele prontinho, como fica fofinho. Ai, não quero esse tanto de vermelho e tudo junto aqui. Vou comer, vou colocar outros. Vou colocar um laranja e um azul. Ah, ficou mais bonito. Agora, com ele todo completinho de M&M's, a gente vai encher de chocolate. Nham, nham. Hum, nossa. Que delícia. Hum, olha isso, gente. Isso sim é satisfatório. Bom, prontinho. E agora, vamos levar para o congelador. Então agora, o primeiro já está no congelador. Então bora para a segunda receitinha. Para essa, que é uma delícia, usaremos um Puppet, o nosso chocolate derretido e marshmallows. Essa é o seguinte, eu vou passar um pouquinho de chocolate para fazer a bordinha, bem pouquinho, só para ficar com o redondinho dele cheio de chocolate. Porque na realidade, o marshmallow vai ser recheio da nossa bolinha do Puppet. Ó, está aqui, eu já cobri todas as bolinhas. E agora, eu vou pegar um pedacinho de marshmallow e vou rechear. Aqui estão os nossos marshmallows. Então eu vou pegar um pedacinho de marshmallow, fazer literalmente uma bolinha de marshmallow e vou colocar dentro do chocolate. Vai ser literalmente um recheio de marshmallow. Que no caso, vai ser uma delícia. Eu estava aqui fazendo ele e eu lembrei de uma coisa que também fica incrível. Nescau bowl. Ele pode ser bibs, qualquer um deles. Nossa, esse crocantezinho no meio vai ficar incrível. Tcharam! Olha o meu Puppet recheado de marshmallow e nescau bowl. E agora, eu preciso completar de chocolate para fechar, né, os buraquinhos. Tcharam! Esse também já está prontíssimo. Eu vou levar para o congelador junto com a nossa primeira receitinha. E agora, para a nossa terceira receitinha, eu vou lá derreter o chocolate branco exatamente da mesma forma que derretemos o chocolate preto. Porque a terceira receita é de chocolate branco com Nutella. Que delícia! Tcharam! Já estou aqui com o chocolate branco todo derretido. Foi exatamente o mesmo tempo, 3 vezes de 30 segundos, sempre mexendo bem. Principalmente o chocolate branco, porque ele endurece muito mais rápido. Então, agora, vamos lá! Para essa receita, é o seguinte. A gente vai completar as bolinhas do Puppet com Nutella e depois cobrir com chocolate branco. Eu peguei uma colherzinha dessas de café, que são bem pequenininhas, porque vai ficar muito mais fácil de completar as bolinhas com a Nutella. Essa é difícil de tu não querer, né? Que delícia! Uma coisa que é super interessante de fazer nessa de Nutella é encher de Nutella. E aí, depois, você passa assim, ó. E vai retirando as bordinhas, porque aí ele vai ficar mais bonito ainda. Porque vão ser, literalmente, as bolinhas de Nutella e o resto, o chocolate branco. Prontinho! Eu deixei eles o mais certinho possível de Nutella dentro da bolinha. E agora, a gente vem com o chocolate branco. Tcharam! Que cena mais linda! Esse tem que soltar bem em cima e não mexer muito, pra não misturar a Nutella com o chocolate branco. E lá vamos nós para o congelador. Gente, eu que tô aqui aguardando os chocolates ficarem prontos. E olha o que chegou agora! Olha, é um Puppet que simplesmente ele tem... Pô, esse é de cupcake. Ele tem marcadinho em cada um. Imagina o de Nutella, que lindo que ia ficar! Acabou de chegar. Eu tinha pedido pra gravar esse vídeo. Mas, se vocês comentarem muito aqui embaixo, eu posso fazer fine no Puppet de cupcake e de golfinho. Também dá pra fazer picolé, dá pra fazer gelo, muitas receitas. Então, ó, comentem aqui. Não esquece de deixar sua curtidinha neste vídeo. E se inscrever neste canal maravilhoso. Ativar o sininho, porque tá tendo muito vídeo de Fidget Toy. Então, agora, vamos para o resultado dos nossos chocolates no Puppet. Eles ficaram, mais ou menos, umas duas horas no congelador. Eu acho que já tá bom, ó. O bom é que ele é uma borrachinha. Então, é muito mais fácil. Ele não cola, não precisa colocar manteiga, nem nada que não cola. E eu acabei de quebrar um pedacinho. Que delícia, que delícia. Bom, vai tomando cuidado pra não quebrar, porque ele também quebra fácil. E aí, a pessoa, ela quis fazer o quê? Um unicórnio pra ficar lindo. Porém, ela não pensou que um unicórnio seria mais difícil, né, gente? Tudo bem, a gente supera qualquer obstáculo por este canal maravilhoso. Ai, que lindo. Vai ficar muito bonitinho. Não! Tá quebrando o... A anteninha do unicórnio. Cara de concentração da pessoa, né? Que eu tô concentradíssima. Ai, não! Ai, meu unicórnio perdeu as crinas dele. Ai, tu gente é... Colei de volta. Ai, eu queria tanto conseguir colar. Bom, enfim... Tá aqui o nosso unicórnio. Ficou um cavalo. Que é esse do unicórnio, que agora é um cavalo. Olha, gente! Fica sensacional. É muito bom. Um, que ele fica lindíssimo, porque tem vários formatos de pop-it. Então, você pode fazer qualquer formato. E dois, que fica muito gostoso. Acabei de tirar os outros. Gente, olha que sensacional. Olha o de Nutella. Ele ficou incrível. Olha que lindo. E olha que gostoso. Dá pra fazer pop-it. Gente, sério. Tô apaixonada. Tô apaixonada por todos eles. Mas agora vamos provar, né? Cheguei até pertinho de vocês pra provarmos juntos. E eu vou mostrar pra vocês como ele fica por dentro. Que delícia. Gente, fica o gostinho do M&M junto com o chocolate. Nossa, fica maravilhoso. Tirando que fica lindo, né? Olha, todo coloridinho. Ai, eu amei. Agora, vamos provar este. É metade nesse cowboy. E metade marshmallow. Deixa eu ver qual é esse. Marshmallow. Olha o marshmallowzinho no meio, gente. Ele fica docinho. Fica... Fica fofinho. Amei. Olha que tudo fica com recheiozinho de marshmallow. Eu acho incrível. Ele vira tipo uma barra de chocolate mesmo, né? Porque você quebra ele certinho nas divisórias. Agora vamos provar o de Nescau Ball. Olha o crocante ali no meio. Nossa, eu adoro coisa crocante. Muito bom. Fica muito bom. Muito bom mesmo. E agora vocês me conhecem, né? É que eu amo Nutella. Então, esse com certeza é o que eu mais esperei provar. Cortei um quadradinho aqui pra mim. Meu Deus. Incrível. Gente, sério. Façam esse em casa. Vocês vão me agradecer pro resto da vida de vocês. A Nutella, ela fica um pouquinho derretida, ó. Fica exatamente um pop-it. Ó, vocês conseguem ver que ela tá descendo? Olha isso. Gente, muito bom. Dá pra brincar e comer ao mesmo tempo. E se eu não vou usar, que é a melhor coisa da vida. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag chocolate. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau, até a próxima. Agora eu vou comer meus chocolates.